. 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 Você é livre! Você é livre! Agora fala assim, Você pôde tudo! Você pôde tudo! Agora fala bem alto! O diabo não pode nada! Ele não pode nada! Ele não pode nada! Mas eu posso em nome de Jesus! Você vai sair daqui liberto! Você vai sair daqui liberto! Em nome de Jesus! Jesus vai aplanar os teus caminhos! E você vai sair daqui! Cantando o hino da vitória! Em nome de Jesus! Essa tristeza que está no seu coração é agora! Esse coração que está amargurado! Deus está me revelando aqui agora! Que tem pessoas decepcionadas aqui nesta noite! Ele vai te curar! Ele vai te libertar! Em nome de Jesus! E aqui no texto! Fala! Sobre a maldade do diabo! Não é o pastor! Você está falando diabo toda hora! Eu falo assim! Eu tenho medo! Que se dá no diabo! Eu vim aqui para chutar o lambo do cão das graças de Satanás! Esse diabo que tem te perturbado! Esse diabo que tem colocado na sua vida angústia, depressão, opressão! Esse diabo que tem tentado tirar você da presença de Deus! Que tem interferido, atrapalhado o seu relacionamento querido! Em nome de Jesus! É o nome de Jesus! E conhecereis a verdade E a verdade de vos libertará Se verdadeiramente O filho te libertar Sereis do que? Livre Quem é livre aqui? Você é livre? Você é livre? Quem é livre aqui? Informatório ao Senhor em nome de Jesus Eu quero que Deus hoje faça algo sobrenatural na sua vida E Ele vai fazer A Bíblia diz No livro de 2 Cronos, capítulo 20 e verso 20 Creia no seu teu Deus, estará seguro E creia no seu profetas e prosperarei Eu costumo dizer isso aqui Ainda que o profeta Ele libere Ainda que o profeta Libere palavras proféticas Na vida pessoa Mesmo que Deus não mandou falar Mas o profeta falou Deus Ele dá um cheiro no céu Deus a te honrar Deus a te honrar Deus a te honrar Fica de pé E sabe por que Ele vai te honrar? Não te conheço O melhor te fiz, pessoal Mas por conversar assim Eu não te conheço Mas passo a te conhecer e acordo Deus vai te honrar no seu ministério Aleluia Traba churicando pela maná Churicando pela maná Pra você que é Saber que é Deus Que está falando aqui agora Através da minha vida Pela misericórdia Pra você Que tem pessoas Que estão Que estão Pessoas que saem De perto De você Que não gostam De ficar perto De você Sabe aquela quadrilinha Que falam Na igreja Ninguém entra Ninguém sai Um dia Queria Que você Magoasse O seu coração Mas Deus está te honrando hoje Na rua Você pode alegrar Que Ele está te honrando hoje Deus vai te dizer Que Ele faz hoje Voltar E coloca você Em lugar de destaque Em lugar de destaque Aqueles que te olhavam De rabo de olho Vão ter que olhar Para dentro Do teu olho E falar assim O que é que aconteceu Contigo O que aconteceu Eu quero ser Igual a você Aleluia Deus vai te surpreender No ministério Ainda Viu Eles vão ter que aprender Com você O seu chamado De dança profética Muitos vão querer Aprender com você Deus não olha A aparência externa Mas Ele olha Dentro do coração Lá lá A palma do Senhor Em nome de Jesus Deus vai te dar Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Digo todo Deus me levava A levar Essa possibilidade Deus mostrava O seu coração A verdade Quando o seu Muito forte Dentro de você Deus me fala Que você tem uma decepção Há dias atrás Palavras Que foram Liberadas Contra você Que te machucou Que te mal Verdade Verdade Digo Você me contou isso Alguém me contou isso Nem eu estou embora Eu não me contou isso Mas sabe o que me contou O Espírito Santo Era Deus E hoje Ele tira Essas frestas Ele tira Essa casca Que tentaram Impregnar Na sua mente Do seu coração E você quer saber mais? Queriam te ter Pelas costas Queriam te ter Pelas costas Te chamar Até de puxar saco Do pastor Alguém se tornou Ele vai dizer Aqueles que levantaram Contra a sua vida Vão ter que prestar conta Com ele Eles vão continuar Com o ministério Você também E eles vão ver A sua vitória Deixa eu te passar O forte Você pode até estar Na roda gigante Do veneno E falam E falam Mas amanhã O meu Deus Ele vai te honrar Aqueles que te olhavam De cima pra baixo Te humilhando Deus vai rodar A roda gigante Vai rodar Vai rodar E vai rodar E aqueles que estavam Em cima Vão ter que estar Embaixo E vão ter que comprar Um par de ovos Um par de ovos Um par de milóquios Para te ver Nas alturas Nas alturas E nas alturas E eles vão ter que reconhecer Que tu és A menina Dos olhos De Deus Aleluia Aplauda ao Senhor Jorifiquem Glória ao Senhor Aleluia Aleluia Graças a Deus Amém querido Amém Aleluia Amém 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 Ricardo Jovem Jesus Ele 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 Não era Não era Para a morte Viu Que você passou Não era Para a morte Você Primeiro Que você passou Não era Para a morte Deus E Deus Me traz O perfil Seu aqui Agora A obra Deus O mistério O mistério De adoradora O mistério O mistério O mistério O mistério Que vai Despertar Curiosidade De muitas Pessoas Estarão A sua volta Quando Quando você Quando você Entrava E Deus Mandava Falar Para você Que você É A escolhida Dele Para mostrar Que seja Manifestada A glória Dele Sobre a sua vida Para você Saber Que Deus Está aqui Que Deus Está falando Ele vai te dar Algo Que agora Muito forte Está preparada Para receber Amém Refeição Abaixa E solta Isso 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 Olha Isso Isso Agora Agora Isso Leva 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 O teu poder Isso Isso Confira Confira Isso O teu poder O teu lar Agora Agora Isso Isso E como faz Deus 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 Isso Para trabalhar Trabalha Senhor Leva Ela É o egoístas Do teu poder Isso Isso É desse jeito Isso Leva Mais 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 Coração Quebrantado Só Quebrantado Isso 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 Dói Tá doendo Tá doendo Né Tá doendo Né Isso 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 Clama ao Pai Pode clama ao Pai Isso Quebrantado Isso Espírito Santo Isso Pai Isso Pai Acenda o fogo Acenda o fogo Do senhor Agora Pai Isso Que é nascido o fogo, queimar, queimar Queimar, queimar 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 Meu Deus Meu Deus Vai trabalhando Vai Trabalhando tanto que for necessário A vida dela, Senhor Vai 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.